Um dos personagens mais interessantes do Fortnite está de volta, e ele não está morto como a gente tinha pensado. Antes do capítulo 3 virar, eu até trouxe um vídeo aqui falando sobre uma teoria onde o Midas realmente estava vivo e uma confirmação do próprio Donald Mustard, basicamente o diretor criativo do Fortnite, onde ele falava e mostrava um desenho dele relacionado ao Midas que o Midas não estava morto. Ele mencionou isso, que na verdade quem morreu foi uma cópia. Mas até aí eu falei que seria legal da gente receber o Midas no capítulo 3. Aí o capítulo 3 chegou, a gente viu o passo de batalha, não tinha nada relacionado ao Midas, pelo menos não nas skins em si. Só que aí nada mais nada menos do que no mapa do Fortnite existe um local onde pode comprovar a existência do Midas nesse capítulo 3 do Fortnite e que ele realmente pode estar chegando em algum momento. O mapa trouxe vários segredos e um deles foi que o Midas está aqui. Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações em 5 segundos. Então o Midas vai te encostar e vai te deixar todo ouro. E apoia o Código Castor em sua loja de itens, é sério, o Midas está pedindo então apoia o Código Castor em sua loja. Não esquece de apoiar, principalmente agora na virada de capítulo, está muito da hora, então apoia o Código Castor. Hoje eu venho aqui falar sobre a presença do Midas no capítulo 3 do Fortnite. Como eu estava dizendo, o Midas é muito importante para a história do Fortnite. O Donald Mustard fez um desenho para ele, falando sobre ele não estar morto, que ele pode estar realmente chegando. Ele não mencionou que pode estar chegando, mas a gente acredita. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com o Agente Jones, com o Agente Jones e prisioneiro. Daquela roupa toda laranja e prisioneiro. Ele fez a mesma coisa falando quanto o importante o Agente Jones era, que era um dos personagens favoritos dele. E que mostrou esse desenho do Agente Jones e prisioneiro, com ele preso ali com a roupa de prisão. E adivinha quem que apareceu e fez um papel super importante no evento ao vivo? Exatamente, o Fundação! Eu tô zoando. Fundação tá bem, mas eu tô falando que o Agente Jones realmente fez uma participação incrível aqui no evento ao vivo. E que o Donald Mustard meio que deu essa dica pra gente. Que o Jones estava preso. E realmente, ele estava preso e continuou preso até o Fundação libertar ele. E por que o Midas não apareceria no Fortnite? Sendo que o próprio Donald Mustard disse o quão importante o Midas é pra história. O quanto que provavelmente o Midas vendeu o passe de batalha. Porque no capítulo 2, temporada 2, existia o passe de batalha, claro. E nele tinha o Midas. O Midas era um dos personagens mais importantes naquela época. Ele ficou como um personagem importante assim, um personagem importante até o final do capítulo. Infelizmente, a história dele foi um pouco esquecida pelo Fortnite. E tomara que ele volte a fazer muita participação aqui no capítulo 3 do jogo. O Donald Mustard disse que ele não morreu. Na verdade, quem morreu foi uma cópia. Pra explicar bem rápido pra galera que tá chegando no Fortnite agora. Então, calma, cinta aí. Só pra dar uma breve explicação, porque tem muita gente chegando. A gente vive no loop. Basicamente, o loop é uma partida. Passa 20 minutos ali, é um loop. A safe abre, vai fechando, no caso. Fechou totalmente. Ficou uma pessoa viva, ela ganhou, saiu da partida. Quando ela entrar em outra, vai estar entrando em outro loop. Por isso, é um loop. Tudo fica acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo. Esse é o loop. Toda vez que alguém entra no loop, cria-se uma cópia dela dentro desse loop. Por isso que, pra dar uma breve explicação, o Jonesy tem vários e vários e vários estilos. O Jonesy Náufrago, o Jonesy Mergulhador, o Jonesy de Natal, vários outros Joneses. Até o mesmo agente Jones. Mas, na verdade, o agente Jonesy é meio que como se fosse a versão original. Toda vez que ele entra no loop, ele cria uma cópia dele. Então, ele tem a consciência. Mas o carinha do loop, não. Eu acho que é assim. Só pra dar uma breve explicada. Então, o Midas entrou várias vezes. Então, quem morreu foi, na verdade, uma cópia. Porque no trailer da temporada 3, aparece o Midas sendo devorado por um tubarão. Então, sim. O próprio Jonesy Mustard, quem cuida dessa parte, ele afirmou que o Midas está vivo. Porque o Midas não morreu. Na verdade, quem morreu foi uma cópia. Então, quando saiu aquele negócio sobre o Midas estar aqui vivo no Fortnite, que o Jonesy Mustard disse. Eu trouxe um vídeo falando o quanto que seria legal da gente receber o Midas aqui nesse capítulo 3. Apareceu? Não no Pato de Batalha, mas sim no mapa. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui no mapa do Fortnite, no canto superior, existe essa ilhazinha daqui. Próximo ao Clarim Diário. Olha só quem tá aqui. Exatamente aqui. Que no caso, fica meio que esse restaurante, esse escritório. Quando eu bati o olho aqui, eu achei que era restaurante. Porque tem várias e várias e várias coisinhas aqui. Depois, quando eu entrei ali, eu achei que era escritório. Mas eu acho agora meio que confirmando, assim, uma cafeteria. Caso local ali que tem várias mesas pra você estar conversando com os amigos, tomando aquele drink. Enquanto troca uma ideia. Basicamente seria isso. Então, quando você entra aqui pela parte principal, aqui. Ou simplesmente por aqui, que tem um caminho. A gente consegue ver que é um local padrão. Aqui nessa parte aqui tem alguns armários. Aqui dentro tem um banheiro. Provavelmente tem dois aqui, porque um seria masculino e outro feminino. Coisas padrões, assim, de um escritório, uma cafeteria e coisas do tipo. Só que aqui existem algumas mesas. Todas essas mesas existem três papéis cada. Um deles sendo meio que como se fosse aqui um panfleto mostrando aí o menu. Tá escrito menu ali, né? No caso, cardápio. Coisas ali parece que escritos em francês. Tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas se é escrito em francês, pelo menos eu acho que sim. E do outro aqui são meio que como se fosse alguns guardanapos. Ou guardanapos. Ou alguns panfletos, realmente ali um convite com M. Esse M pode significar três coisas relacionadas ao Midas. A primeira delas sendo Midas. A vá. Sim, a primeira letra do Midas é M. Então pode significar aí relacionado ao M do Midas. A outra seria do Mary Gold. Que no caso seria a Maria Ouro. Basicamente a versão feminina do Midas. A mulher Midas, entre várias aspas. E a outra seria Moneta. Que também é o nome pra mulher Midas. Basicamente esses três nomes podem se encaixar por causa desse M. Então como eu disse, pode ser um guardanapo. Exatamente só pra poder mostrar a marca aqui desse local. Que por acaso não existe uma logo ou coisa do tipo. É só um local aí sem logo. E fica esse M aqui dentro. Mas não só isso que mostra. Até aqui você vai até falando assim. Maluco, você tá viajando num nível que você não tá entendendo. Eu sei, pode comentar. Mentira, pode comentar. Porque aqui existe basicamente um livro. E esse livro tem a foto, no caso o desenho, do dispositivo. Dispositivo usado, no caso, pro evento ao vivo do Midas. Lá na temporada 2 do capítulo 2 existia um evento ao vivo. Um dos mais importantes na época. Um dos maiores, um dos mais daoras. Que mostrou aí novas funcionalidades e coisas do tipo. Simplesmente um evento onde o Midas tentou conter a tempestade. Toda a tempestade, quando vai fechando aí a safe. Basicamente aquela tempestade que vai fechando. Ele queria conter aquilo. Ele tentou, ele montou um dispositivo pra isso. Foi várias semanas aí dele realmente montando esse negócio. E criando esse negócio. E simplesmente no final ele entrou em colapso. Ele até conseguiu deixar ali. Conseguiu por um tempo, né? Teve um sucesso ali por alguns minutos. E no caso o mapa ficou todo colorido. Sem tempestade, sem nada. Só que depois a tempestade veio de uma vez só. E causando um grandioso tsunami. Basicamente, então, esse dispositivo tá desenhado por quê aqui? Tem até um negocinho aqui relacionado, parece. Pelo menos na minha opinião aqui. Um negocinho de uma nuvenzinha com raio. Mostrando a tempestade. E aqui do lado, cara. Definitivamente parece ser um arpão. Eu agora não consigo identificar o que seria esse outro negocinho aqui no canto. Mas que existe esse negócio aqui relacionado ao Midas existe. O Donald Mustard falando aquilo não é à toa. Esse local aqui provavelmente não é à toa. Se for só pra criar hype, tá funcionando. O Midas é um dos personagens mais importantes pra história do Fortnite. Com certeza foi o que eu disse. Ele foi um dos personagens que mais vendeu o passo de batalha. A galera comprava pra poder ter o Midas. O Midas foi incrível. Então a Epic não ia perder tempo de tá postando o Midas de outra forma. No caso, a volta do Midas de outro jeito. Muito, muito insano. Uma curiosidade agora no final. É que o Fortnite está trabalhando pra adicionar aqui no jogo duas pistolas de mão duplas. No caso, uma pistola de mão dupla. Um canhão de mão dupla. Basicamente, eles estão trabalhando pra isso. Provavelmente vai funcionar da forma que a gente já conhece. Só que se você atira com pistolas duplas. Então, mais ou menos, tipo, você vai conseguir dar o dano do Madigon duas vezes. Isso vai ser lindo. Quando vai tá chegando? Ainda não temos dia. Falando em dia, um detalhe muito interessante é que hoje, no caso ontem, fez aí 10 anos que o primeiro trailer do Fortnite foi publicado. 10 anos depois, exatamente, cara. Então, não. Fortnite não existe só há 4 anos. É claro que o Battle Royale já existe há 4. Mas o modo salve o mundo já tá aí há mais de 10 anos dentro da comunidade gamer. E aí, sabia que já fazia 10 anos que foi lançado o primeiro trailer do Fortnite? É, rapaz. Muito, muito insano. Quer sair do subpinal? Deixa o like, se inscreve e conheça o meu outro canal, o CastorPlays. Tô trazendo gameplay de Fortnite todos os dias lá. Então, se inscreve, ativa o sininho. Link na descrição. E meu canal de CastorReacts também. De React, onde eu tô trazendo React pra caramba. Então, se inscreve lá em todos os dois canais aí de Fortnite, beleza? Deixe o like, se inscreve e tchau.